Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo do concurso, beleza? Do carro do TJ Gamer, mano. Então, rapaziada, eu peço a vocês, mano, que deixe o likezão, mano, agora, agora, beleza? Deixe o like agora no início do vídeo pra dar aquela fortalecida, mano. Deixe aquele like agora no início do vídeo pra dar aquela fortalecida. Porque às vezes você chega no final do vídeo, mano, e esquece, mano, do like, beleza? Então já deixe agora aí, beleza? E outra, galera, compartilhe também com seus amigos, mano, porque o YouTube não tá compartilhando os vídeos. Então compartilhe também pra dar aquela ajudada, mano. Compartilhe no Facebook, WhatsApp, qualquer coisa, mano. Compartilhe aí que vai ajudar demais. Pode crer? Se você não for inscrito, mano, se tá chegando agora, seja muito bem-vindo, mano. Clique nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se, beleza? Que você vai ser inscrito já. Não custa nada, mano. É só clicar que você já tá inscrito. Pode crer? Eu conto com todos vocês, mano. Como eu falei, esse vídeo aqui, mano, é o vídeo do concurso do carro do TJ Game. Então eu quero que vocês comentem, mano, o que vocês vão achar do carro, beleza? Comentem. E também comentem também qual que você gostou mais, que eu já postei vários vídeos, beleza? Então comentem também qual carro que você prefere que o TJ Game use na próxima temporada, mano. Esse concurso é pra fazer isso, beleza? E logo, logo eu trago o concurso das casas. Eu volto com o concurso das casas, beleza? Tô fazendo, tô investindo mais no concurso dos carros que vocês preferem. Pode crer? Então é isso aí, mano. Tamo junto. E bora pro vídeo. Vou pegar a bikezinha aqui, mano, ó. Pra poder ir lá, mano. Uma loja nova ali, mano. A loja do Ted Snow. Quem conhece Ted Snow? O Ted Snow é aquele doidão lá, mano. Que me mostrou aquela Mercedes aquela vez, tá ligado? Aquela Mercedes sinistrona. Pois é. Agora ele abriu uma loja ali, mano. Eu vou ali na loja dele pra ver de qual é, mano. Porque falaram que a loja tá da hora, mano. Uma loja gigantesca na praia ainda. Olha só, mano. Olha só, mano. Que doideira, mano. Loja na praia, mano. Na areia da praia. Isso eu nunca vi, mano. Isso é a primeira vez que eu tô vendo agora. Entendeu? Aí, ó. O bom da bike é que você não precisa esperar sinal, né, mano? Você já passa diretão. Eu tô com a bikezinha aqui, mano. Essa bikezinha aqui é da hora, mano. Mandar de bike também é da hora. Porque você exercita o corpo, né? Faz tudo certinho. E eu vou chegar ali agora na loja, mano. Daqui eu já tô vendo a loja, ó. É aquele quadradão preto ali, mano. Olha que doideira. Deixa eu passar aqui. Calma aí. Calma aí. Aí, ó. Beleza, mano. Acho que aqui é lugar de pedestre, mano. A bicicleta é aqui, mano. Beleza, mas eu vou lá na loja lá, mano. Tomara que ele me mostre um carro que seja da hora, mano. Tomara que ele me mostre um carro que seja da hora. Que seja, tipo, da cara do TJ, né, mano? A cara do TJ do Vida de Jovem. E vocês vão me dizer. Vocês que estão assistindo vão me dizer se é a cara do TJ ou não. Beleza? Eu vou mostrar o carro todo detalhado. Motor, vou mostrar porta-masa, vou mostrar o interior. Vou mostrar tudo detalhado. E é aqui, mano. A loja dele é aqui, ó. Deixa eu passar aqui na paradinha aqui. Aí, beleza. Deixa eu buzinar pra ele abrir. Aí, abriu, mano. Vamos entrar aqui, ó. Caraca, ó. Caraca, cheio de carro, mano. E aí, Ted Snow? Oba. Oba. Fala aí, Ted Snow. Fala aí, Ted Snow. Fala aí, mano. Caraca, que estilo é esse, mano? É Ted Snow, indústria dos 2019. Ted Snow Industrials. Industrials 2019? Caraca, mano. Digi demais, hein, parceiro. Na moral, tá. Essa loja aí tá bombando, mano. Tem até um quadriciclo ali. Que que é isso, mano? Deixaram aqui na porta e eu peguei pra mim. Ah, você pegou pra você? Deixaram aqui na porta de presente, né? Caraca, a lojinha tá bombando, hein, mano. Cheia de carro, hein, velho. Olha isso aí, ó. Coloca até tapete. Coloca até tapete debaixo do carro, hein, mano. É, eu... Caraca, top de mim, né? Pode apresentar, pode apresentar, mano. Que eu tô afim de ver um carro. Esse trailer aqui eu não ouvi falar na vida. Eu comprei pela internet aqui mesmo, na Deep Web, ó. Esse daqui... Ah, você comprou na Deep Web? Não, isso tem, né? Ah, vai interessante. Esse trailer aqui também não ouvi falar na vida, não. Esse daqui é uma Lamborghini Veneno. Caraca, mano. Gigantesca, hein, mano. Olha isso aí. Tá, esse daqui é uma Aventador, eu acho. Aventador, não. Isso aí você tá errado, mano. Isso aí eu vou ter que te corrigir. Isso aí não é um Aventador, não, viu? Desculpa, errado, então. Olha aí na placa dela aí, o que que tá escrito. É, Huracan. Nossa, senhora. Caraca, tem desculpa. Você tá vendendo o carro e não sabe o nome, né, mano? Eu não. E essa aqui? Nunca vi lá na vida, não, velho. Você nunca viu na vida também, não? Não. Aí, gostei da Huracan. Pode dar um rolê com a Huracan, mano? Pode sim, senhor. Caraca, mano, olha só, doidão. Que loucura de carro, mano. Olha isso aí. Ô, Ted Snow, na moral, abre o carro aí pra mim, mano, pra eu dar uma olhadinha. Abre o carro todinho aí pra mim. Caraca, mano, essa Lamborghini no Huracan tá... Ih, ó o ronco do carro. Caraca, olha isso aqui, velho. Tem um cofre aqui, Ted Snow. Tem. Caraca, o carro tem um cofre, velho, no porta-malas. Olha isso aqui. Por isso que eu achei que era... Ah, esqueci. O nome também agora. Aventador? Não ajuda aí, mano. Caraca, aqui, ó. Ela abre o negocinho aqui, ó. Olha isso aí, que doideira. Motorzão dela aqui, ó. Caraca, tá luxo, hein, velho. Tá luxo, hein. Gostei, mano. Gostei. Gostei da Huracan. Pode fechar ela aí, Ted Snow. Pode fechar ela aí, mano. Caraca, deixa eu ver aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Ô, Ted Snow, não precisa ficar de braço cruzado, né, meu parceiro? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o nomezinho na porta aqui. Huracan. Olha o interior dela, como é que tá luxo, velho. Isso aqui tá bonito demais, Ted Snow. Tá bonito, né, David? Esse carro tá bonito demais, mano. Olha isso aí, velho. Que loucura, velho. Pode dar um rolê, né? Pode. Demorou. Vou entrar aqui, então, pra dar um rolê, mano. Ó. Bichinha ronca, hein? Bichinha ronca, mano. Deixa eu tentar sair aqui, mano. Sem encostar nos carros. Se encostar isso daqui no shopping, você vai ver o tanto de gente tirando foto. O que, rapaz? Se encostar aqui no shopping, você vai ver o tanto de gente tirando foto. Os pessoal tiram foto mesmo, será? Tira, tira. Olha isso aí, mano. Ah, você já colocou. Você é esperto. Você já colocou aqui pra dar passagem pra rua, né, Ted Snow? É. Caraca, eu gostei muito da Huracan, mano. Gostei muito da Huracan. É um carro muito luxuoso, velho. Olha isso aqui. Tá ligado que eu tenho uma galhardo, né, mano? Tô ligado, tô ligado. Tô com uma galhardo lá na garagem, mano. Bonitona, entendeu? É um vermelho mais vivo. É um vermelho... Esse aqui é um vermelho mais escuro, pelo que eu tô vendo, né? Sim. Pois é. A galharda é um pouco antiga. O interior dela não é bonito assim, não. Tá ligado? Aham. Mas é bonito também. Eu gosto da galhardo, mano. É uma das Lamborghinis que eu mais gosto, mano. Depois da galhardo vem essa daqui, a Huracan. Por isso que eu gostei, mano. A cidade tá... A cidade tá meio parada hoje, né? Tá meio parada, mas é assim que é bom, né, mano? Que dá pra gente dar um rolezinho de carro de boa, né, mano? Ah. Olha aí, ó. De Buenas, mano. Tô aqui de Buenas, sem ninguém pra atrapalhar o rolê, mano. Deixa eu virar ali, não. Porque ali é um negócio de comércio. Não vou virar ali, não. Deixa eu vir aqui assim, mano. Aí, caraca, o carro tem... Se você quiser comprar aí, ó, faça um desconto. Faz desconto? Faça um desconto. Demorou até de novo. Porque eu tô gravando um vídeo, tá ligado? Tô gravando um vídeo aqui, sabe por causa de quê, mano? Pra poder fazer um concurso, mano. Um concurso pra... Pra galerinha aí, a galerinha que tá assistindo. Pra eles decidirem qual carro que eu devo comprar, entendeu? Tá ligado. E esse aqui é um dos carros que eu tô gravando. Você lembra daquela Mercedes que você me fortaleceu lá, lembra? Sim. Pois é, aquela Mercedes lá também foi um dos vias. E agora, mano? A Huracan, né? Deixa eu sair do carro aqui, mano. Aparela aí pra dar uma olhadinha, mano. Aparela aí pra dar uma olhadinha. Tá bonita, velho. Tá bonita. Tá bonita demais, mano. Tá bonita demais. A cara dela tem uma cara de mal, né, mano? Esse carro. É, mano. Olha isso aí, velho. Olha isso aí. Que loucura, velho. Eu comprei por engano, mas deu certo aí, né? Você compra por engano as coisas? Caraca, mano. Quem compra uma Lamborghini por engano? Você é meio doido da cabeça, né, velho? Como que você vai comprar uma Lamborghini por engano, Tedson? Você é loucão, velho. Sei lá, mano. Sei lá. Olha aí, velho. O campo de visão não é muito bom, não, entendeu? Acho que é porque é o estilo dos carros, né, mano? As pessoas têm que se acostumar, eu acho. Faça aí, doidão. O campo de visão não é muito bom, não. Mas só que, pô, dá pra dirigir de boa, mano. Acho que é porque é um estilo novo de carro, né? É, é um estilo esportivo, é baixinho, tá ligado? Então não tem aquele campo de visão da hora. Bota fé? Bota fé, bota fé. Mas eu posso te confessar, mano. Eu gostei muito, gostei muito do carro, mano. Oi? Confortável, né? O banco é confortável, né? O banco é confortável. O que que é isso? É um couro, mano? É azul o banco, né? É travesseiro. Travesseiro? Travesseiro da NASA, tá ligado? Aquele que... Chega dele. Entendi, entendi perfeitamente. Caraca, mano. Na moral. A cor dela tá bonita. As rodas dela tá bonita, mano. O interior dela tá bonito. Tem tudo de bom esse carro aqui, mano. Agora, tipo assim, como eu disse, é um concurso, né? A galera que vai decidir, mano, qual carro que eu vou ter que usar, mano. Entendeu? Então eu vou deixar na mão da galera que assiste, mano. Eu não vou escolher nada, não. Eu só tô fazendo test drive mesmo pra poder ver esse concurso aí. Tem dois carros seus já, hein, mano? Da sua loja já no concurso. Qualquer coisa vai ser até um que você... Da sua loja lá, mano. Você vai sair bem, porque eu vou ter que comprar, tá ligado? Então é agora só com a galera mesmo. Eu vou até finalizar aqui, ó. Galera, esse aí é o carro, mano. É uma Lamborghini Huracan. Top demais. Olha só, mano. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha o estilo do carro, mano. Na moral, é fora do normal isso aqui, velho. É uma Lamborghini Huracan. Deixa o likezão se o senhor gostou do carro, mano. Se o senhor não gostou, deixa o like também. Comentem aí, mano, beleza? Se você quer que o TJ tenha uma Huracan ou se você quer que ele não tenha, comentem também pra eu saber. Pode crer. Seus comentários que vão ajudar na pesquisa aí, mano, da nova temporada. Vocês vão decidir tudo da nova temporada, beleza? Então fique atento nos vídeos. Ative as notificações aí pra sempre que sair vídeo, mano, você ficar sabendo. Pode crer? O canal do TED vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, mano. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau.